Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Ian Peter, este é o canal Criar um Game e nós estamos agora no 11º vídeo na nossa série de tutoriais de pixel art com o software PISCAL. Nesta série eu já ensinei algumas técnicas para a criação de personagens, já também ensinei como fazer espadas, montanha, árvore, nuvem, pedra e agora nós iremos fazer um carro em visão top down, ou seja, um carro visto de cima para baixo. É um tipo de arte 2D que é muito comum em alguns jogos de corrida por aí, existem até alguns jogos bem interessantes com este tipo de Sprite 2D, de carro top down, e eu irei fazer um carro simples neste estilo com vocês, para que vocês consigam de forma rápida e prática fazer um carro desse, de repente para um jogo de corrida que vocês desejam, se for o caso, e que vocês pesquisando outros modelos de carro, porque qualquer modelo de carro, de veículo pode ser reproduzido neste estilo, vocês possam depois adaptar isso que vocês aprendem aqui, reproduzindo diversos modelos de carro que vocês desejarem dessa forma, ok? Então, começando, eu estou trabalhando com a resolução de 24 pixels de largura e 48 pixels de altura, ok? E eu vou selecionar aqui, esta ferramenta de desenhar retângulos, vou fazer um retângulo que vai de cima a baixo aqui, na nossa tela de trabalho, deixando um pixel sobrando de cada lado, uma coluna de pixels sobrando de cada lado. Ok, agora eu venho nesta ferramenta vertical Mirror Pen, e como eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores, o que eu desenhar aqui do lado esquerdo, ela reproduz o vestido do lado direito, e vice-versa. E eu vou fazer assim, vou selecionar aqui, um, dois, terceiro pixel aqui, eu coloco um pixel do lado, e um, dois, terceiro pixel, coloco um pixel aqui também, e faço a mesma coisa embaixo. Ok, e agora eu vou vir com a borracha, e apagar esta quina, deixando assim os cantos do meu carro mais arredondados, entendeu? Porque o carro não pode ficar tão quadradinho, não é uma caixa de fósforos. A última quina agora. Ok, agora estou com os cantos mais arredondados. Tendo feito isso, eu vou avaliar aqui o tamanho que eu quero que o capô do carro fique, no caso a frente do carro vai ficar para cima, e a traseira do carro vai ficar para baixo. Então eu verifico aqui o tamanho que eu quero para o capô do meu carro. Uma vez que eu selecionar o tamanho, eu coloco aqui um pixel, e na diagonal dele para cima mais um pixel, também com vertical mirror pen, então ele desenha igual do lado. E eu venho com esta ferramenta aqui para desenhar linhas retas, na vertical dele para cima também, e estico até o outro lado. Ok, agora eu volto com a vertical mirror pen, coloco um pixel abaixo daquele primeiro pixel que eu havia colocado no canto, e na diagonal, desculpa, aqui eu estava falando vertical, não, diagonal. Na diagonal dele, e aqui na diagonal dele para baixo eu coloco um pixel, e depois na diagonal deste pixel para cima mais um pixel. E agora com o vertical mirror pen, eu estico até o outro lado. E aqui eu já fiz o para-brisa dianteiro do nosso carro. Ainda com a ferramenta de desenhar linhas retas, eu faço uma linha reta aqui embaixo, verifico o tamanho que eu quero que o teto do meu carro tenha, está bem? E faço essas linhas retas dos dois lados. E eu fecho aqui, na diagonal para baixo, estico, mais uma linha reta, fechando aqui o teto do meu carro. Agora eu volto com a vertical mirror pen, e neste pixel aqui do canto do teto, na diagonal dele para baixo, eu coloco um pixel, abaixo desse eu coloco mais um pixel, e na diagonal deste pixel para baixo eu ponho mais um pixel. E com a ferramenta de desenhar linhas retas, eu começo da diagonal deste último pixel para baixo, e estico até o outro lado. E assim eu fiz o para-brisa dianteiro, que é o inverso do dianteiro. O para-brisa traseiro, o inverso do dianteiro. Ok? Com a vertical mirror pen novamente, eu já posso fechar aqui do lado, para que tenha o vidro traseiro e diante, aqui os vidros laterais, né? Os bancos da frente e de trás. E ainda com a vertical mirror pen eu venho aqui, dessa última linha reta que eu fiz aqui embaixo, fechando o para-brisa traseiro, na diagonal dele aqui para baixo, à esquerda, eu coloco um pixel, e vou descendo com ele, até ficar perto de chegar, faltando um pixel aqui para fechar o desenho com esse pixel aqui de baixo. Então, na diagonal dele para baixo à direita, diagonal dele para baixo à direita novamente, e com a ferramenta de desenhar linhas retas, eu fecho aqui embaixo o porta-malas do carro. Ok? Agora, nosso carro precisa também de retrovisores, correto? Então, com a borracha, aqui onde estão esses dois pixels, aqui ao lado do para-brisa dianteiro, abaixo deles aqui, na diagonal à esquerda, e na diagonal à direita do carro, e vou apagar esses dois pixels, e com a vertical mirror pen, eu faço o seguinte, eu fecho aqui o para-brisa dessa forma, ao lado aqui desse pixel que fica sobrando aqui, antes do buraco, para baixo, e eu ponho dois pixels, um de cada lado, e depois um pixel aqui acima, nessa coluna desse pixel que estava vazia. Assim, eu fecho o desenho dos retrovisores. Está bem? Caso tenha sido difícil de acompanhar aqui o desenho do carro, vejam o vídeo de novo com calma, vendo cada detalhe que eu fiz, está bem? Mas nem nada muito complexo de desenhar esse carro dessa forma. Agora que nós já fizemos o desenho do nosso carro, nós vamos começar a colorir ele. Então, eu venho aqui, vou escolher uma cor vermelha aqui, que eu acho que vai ficar legal para o carro. E com o balde de tinta, eu vou pintar tudo o que ela estaria, mexendo apenas os vidros sem pintar por enquanto. E agora eu vou começar a desenhar as sombras, no lado aqui esquerdo, de modo a dar uma impressão de arredondada. Então, a sombra vai seguir reta, e quando chegar em todas as pontas, ela vai se curvar para dar a impressão mais arredondada, para o nosso carro não ficar tão chapado. Dessa forma, eu vou vir aqui no vermelho, escolher um tom mais escuro desse vermelho. Eu vou fazer com as linhas retas mesmo. Desenho aqui, ó, sombra reta aqui. Mas chegar aqui em cima, eu vou fazer assim, ó, 3 pixels, 2 pixels e 1 pixel. Fazendo uma curva aqui, para dar a impressão de que dá uma arredondada na ponta do carro. Aqui nesse retrovisor, eu também coloco ele sombreado. Aqui no teto, eu faço uma fileira de pixels, e aqui embaixo também, 2 pixels e 1 pixel. Dando mais uma vez arredondada aqui também. E aqui na traseira do carro, a mesma coisa. Eu coloco, vou seguir aqui com as sombras. Ok. Dessa forma, eu já fiz toda a parte de sombra, fazendo com que a sombra fizesse curva nas extremidades, para dar essa impressão de arredondado, como informei. E agora, eu vou colocar também luz do outro lado, fazendo o inverso do que eu fiz com as sombras, entendeu? Seleciono aqui o tom de vermelho, que está centralizado no carro. E venho para uma cor mais clara. Um tom mais claro desse vermelho. E faço o inverso do que eu fiz, desse lado, mas dessa vez com brilho em vez de com sombra. Ok, né? Agora no teto. No retrovisor também. E por último, aqui no porta-malas. Ok. Agora falta apenas colorir os vidros, correto? Então, eu vou pegar aqui um tom de azul bem claro. Pinto todos os vidros aqui com balde de tinta mesmo. E agora eu posso pegar aqui uma cor branca. E fazer um brilho assim, ó. Coloco aqui dois pixels e dois pixels assim, fazendo uma inclinação. E aqui embaixo, na mesma reta dos que estão ali no parabrisa dianteiro, eu coloco também no parabrisa traseiro. Dois pixels e dois pixels aqui. E acionando a impressão de brilho nesse vidro, ok? Dessa forma, então, nós concluímos aqui a arte do nosso carro em visão top-down. Como vocês puderam ver, é bem simples de fazer esse tipo de arte, está bem? Eu posso ainda fazer uma gracinha aqui, para ficar mais interessante. Colocar aqui. Fazer uma curva assim. Uma inclinada assim. E com o brilho, faça igual do outro lado. Vai dar aquela impressão do... Daqueles relevos que fazem no capô de carro, né? Vai ficar exatamente igual do outro lado. Ok. Como vocês podem ver, dá a impressão daqueles amassados, daqueles relevos que fazem no capô de carro. Dessa forma, então, nós concluímos aqui o nosso carro em visão top-down. Marte muito simples de se fazer, como vocês puderam ver. Em pouco tempo eu fiz aqui com vocês. E pesquisando outros modelos de carro, vocês podem variar, podem fazer diversos modelos de veículos, como informei. Utilizando a mesma lógica. Vocês imaginarem como é ver aquele determinado carro de cima. De repente, buscar fotos de cidade vista de cima. Ver como os veículos são vistos de cima e reproduzir isso em pixel art. Ok? Espero, então, que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Acompanhar aqui essa série de pixel art, está bem? Confiram também no meu H.I.O. os jogos que eu já tenho lançados lá. Em breve, estou lançando o jogo Baldemon. Tem um vídeo da primeira fase dele aqui no canal. Não deixe de dar uma conferida nesse vídeo também. O jogo está ficando muito bacana, ok? Então, um abração a todos, galera. E até o próximo vídeo.